Você pegou a minha palavra e transformou em uma outra coisa. Não, é que eu só falei acima das coisas, aí você consertou, você não te deu o direito de consertar. Na hora que eu falei, falei, tudo bem, mas eu não estou a fim de estar aqui acima de qualquer coisa. Aí você falou assim, não, você foi se consertando, foi só isso. Tá bom. É isso. Obrigada. Muito bem, mais alguém?